Olá, meus amores! Tô morrendo de saudade de vocês. Gente, tô assim, ó, observando aqui, né, e admirando esse dia maravilhoso que tá aqui no sítio. Um solaço, gente. Olha essa grama aqui, ó. Vê se não dá vontade de deitar nessa sombra aqui, gente. Só curtir. Aqui, gente, né, quando tá assim calor, dá vontade de ficar só na sombra das árvores. Bem, mas hoje, gente, é sobre elas que eu vim falar com vocês. Pra dar uma dica pra vocês dos tipos de árvores funcionais. Tem muitas, né, gente? Mas eu vou dar só poucos exemplos. Então, olha só, ontem a gente cortou aqui a grama, né, que tava muito alta. Ó, como eu mostrei pra vocês naquele outro vídeo, ó, a gente deixa aqui, né, o resíduo da grama pra ela fazer uma matéria orgânica aqui. Então, tá toda ela por cima, tapando pra proteger do sol, né, gente, e ainda virar matéria orgânica. O que que acontece? Hoje eu quero falar com vocês sobre as árvores frutíferas que eu acho funcional. São árvores que auxiliam a gente, que trabalham a nosso favor. Por quê? Porque além delas darem frutas, elas ainda ajudam o solo a se recuperar mais rápido. Aqui, gente, ó, esse caque aqui, que a gente plantou, ele deve de ter um ano e pouco, mais ou menos, tá? Olha o tamanho, gente, que ele já tá, com um ano e pouco, tá? O que que essa frutífera dá, além da fruta que é uma delícia? Ela ainda, gente, quando chega o inverno, ela cai todas as folhas, fazendo um adubo orgânico maravilhoso na terra. Então, gente, pros solos que são pobres em matéria orgânica, o caque é super funcional. Então, toda vez que eu vejo enxerto de caque pra vender, eu sempre compro, porque eu não resisto, eu sei da importância que ele tem. Sem falar, gente, que no verão ele faz uma sombra maravilhosa, como essa daqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, esses dois caques aqui, ó. Aquele lá e esse aqui, olha o tamanho deles, gente. Olha a sombra que ele faz, ó lá, ó. Agora no verão. E no inverno, que eu preciso do sol, ele cai a folha, deixa passar o sol e ainda me dá a matéria orgânica no solo. Vê se não é tudo de bom, gente. Além da fruta maravilhosa que ele tem. Tá? Essa é uma das frutíferas que pra mim é super importante eu ter aqui no sítio. Tanto é, gente, que a gente tá plantando toda hora caque. Lá tem um caque, tá? Mas lá pra cima eu plantei um que nem brotou ainda. Aqui tem um que já... Esse aqui já faz, deixa eu ver, uns 3, 4 anos que eu tenho esse pé. Aquele ali também é bem mais velho. Aquele lá, gente, esse daqui junto com aquele que eu mostrei, também tem um ano e pouco. Olha só. Olha o tamanho dele, gente. E olha como ele tá carregado de flores. Olha lá, gente. Pra dar fruta. Tá carregado. Então ele dá fruta muito rápido, além de auxiliar pra recuperação de solo. Então é tudo de bom. Claro, aqui a maçã, ó, ela cai a folha também. Só que assim, ó, a folha da maçã é bem menor que a do caque, né? Então não é tanto volume de folhas. O caque dá bem mais volume de folhas. Por isso eu gosto dele. Vou mostrar pra vocês outra frutífera que também cai a folha e ajuda muito na recuperação do solo. Né, gente? Tem, claro que tem frutífera que não cai a folha também, mas é maravilhosa, né, gente? Não dá pra deixar de plantar nada, na verdade. Mas eu tô dando uma ideia pra quem quer recuperar rápido o solo, tá? Aqui, gente, ó, tem o meu kiwi. Essa daqui é a fêmea. E esse daqui é o macho. Tá, gente? Esse aqui é o pé do macho. Até ele tá com umas bromélias... Bromélias não, desculpa. Orquídeas aqui. Aquela orquídea amarela muito linda. Então ele tá começando a brotar aqui, ó. Olha o tamanho da folha dele, ó, gente. Pra vocês terem uma ideia, no inverno cai tudo. Tudo. Todas as folhas dele. Todas. Então o chão fica cheio de folhas. E essas folhas, gente, com o tempo se decompõem. E viram, né, ó. Viram adubo orgânico, tá? Ó, elas todas trituradinhas, já secas. Caem no solo e recuperam super rápido o solo. Porque daí os micro-organismos vêm pra cá por causa dessa matéria orgânica. Então, gente, o solo se recupera super rápido. Olha quem tá aqui, gente. Olha, gente. Vê se dá pra aguentar essa coisa fofa. Então, gente, é essa a dica que eu tinha pra vocês hoje. Né? A beleza, né, e a utilidade que essas árvores nos proporcionam, né? Para, criança! Mas que coisa! Então, gente, o kiwi também é uma frutífera funcional, onde a gente quer recuperar o solo. Né, gente? Então era essa a dica que eu tinha pra vocês hoje. Né? Olha a sombra, gente, maravilhosa que tá aqui. Num dia de um calor, assim, ó. Super quente mesmo. Então as árvores, gente, além de nos dar sombra, de nos dar as frutas, ainda nos ajuda na recuperação do solo. Não é tudo de bom, gente? Então tá, meus amores. Era essa a dica que eu tinha pra hoje. Tá? Fiquem ligadinhos no canal. Tô fazendo um curso, gente, que eu tô amando sobre jardinagem e paisagismo. Que eu tenho certeza que vai agregar muito no canal. Então tudo que eu achar interessante, eu quero passar pra vocês. Tá, gente? Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E muito obrigada por você estar aí no canal. Tchau, gente!